Nós negociamos em vários momentos que o saldo-produto não continuou, não tem nenhum fundamento acreditar que é possível que um governo em qualquer país do mundo aceite submeter a pessoa que está sob asilo a risco de vida. Se nada aconteceu, não é a questão, poderia ter acontecido. Um governo não negocia vidas, um governo age para proteger a vida. Nós não estamos em situação de exceção, não há nenhuma similaridade. Eu estive no DOI-COD, eu sei o que é o DOI-COD e eu asseguro a vocês, é tão distante o DOI-COD da Embaixada Brasileira, lá em Lavaz, como é distante o céu do inferno, literalmente.